A noite toda a tequila, ela tá perdendo uma linha Junto com as amiguinhas a dona do time derrama sem pena Aí ela entra em cena, se liga no olhar de maldade Convidando pra ir pro caboclo ficar na vontade e fazer essa canjagem A noite toda a tequila, a noite toda a tequila Ela tá perdendo uma linha Junto com as amiguinhas a dona do time derrama sem pena Aí ela entra em cena, se liga no olhar de maldade Convidando pra ir pro caboclo ficar na vontade e fazer essa canjagem Dica batipuxi vrau Dica batipuxi vrau Dica batipuxi vrau Vrau, vrau Dica batipuxi vrau Dica batipuxi vrau Dica batipuxi vrau Dica batipuxi vrau Fica batido, chivral Fica batido, chivral Fica batido, chivral Fica batido, chivral Alô meu parceiro Malote Essa foi pra você, Malote A noite toda a tequila Ela tá perdendo a linha Junto com umas amiguinhas A dona do lauge derrama sem pena Aí ela entra em cena Se liga no olhar de maldade Ovidando pra ir pro café Pra ficar na vontade de fazer sacanagem Fica batido, chivral 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 Tchau.